E aí, pessoal? Beleza? É isso aí, gente, com mais um vídeo. Mais um vídeo que eu quero fazer. Essa vez aqui, estamos naquele mapinha do navio maroto. Cara, navio de carga aqui, sei lá o nome do mapinha. Mas vamos que vamos, galera. Vamos jogar de desertezinha aqui nesse mapa, mano. Pegamos um aqui já. Vamos jogar de queota, mano. Queotazinha aqui. Safado aqui, mano. E vamos que vamos, galera. Vídeo novozinho de Zulo, galera. Se você curte Zulo, deixe seu like no vídeo. Fortalece pra caramba aquele seu likezinho no vídeo, mano. E vamos que vamos, clã. Granadinha ali pra matar os noobes que ficam ali de camper, mano. Ué. Da onde que esse cara veio, mano? WTF, mano. Vamos lá, clã. Vamos que vamos aqui no rush. Olha o cara. Olha o cara avançando aqui, querendo pegar a coxa. Meu Deus, mano. O nego não morre, mano. Agora vocês morrem, né, capeta. Agora vocês morrem, né, mano. Toma cinco tiros de deserto e não morrem. Puxei M4 e apelei mesmo, clã. Ó. Tomou um tiro já. Ou foi dois. Ah, mano. O cara tá com o HE no meu pé, velho. O cara tá com o HE no meu pé, clã. Ah, lembrei eu no cara Zulo. Jogozinho gratuito, mano. Quem quiser baixar, pode. Tomou dois tiros, mano. O HE no meu pé aqui. Cadê o safado? Tá aqui, ó. Cadê o safado? Caiu pra cá, pra baixo. O que é ele? Faquinha, 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 faquinha. Faquinha. Meu Deus, velho. Facado na bunda do cara. O cara não morreu, clã. Vamos lá, clã. Vamos lá, clã. Os caras tão vindo por aqui, velho. Aixa. Nossa. Fumei na boca, mano. Fumei na boca, mano. Vamos dar um que é outro aqui. Um que é outro. Um que é outro. O cara matou o Brods. Cara, toda vez que tomo um tiro, toda vez que eu HHE aqui, mano. Meu Deus, mano. Só acerta um tiro nos caras, velho. Não consigo dar um HS, tá ligado? Matei. Ai, 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 ai. Me ajuda. Acabou a bala. Pelei mesmo. Pelei mesmo. Vamos apelar, clã. Quando acabar a bala das deserts, não apela, mano. Cadê, 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 cadê mais? Cadê os caras, mano? Meu Deus, cara. Essa desert... Mano, a desert... Não é fácil de dar HS, mano. É muito difícil, velho. Eu acho muito difícil, mano. Olha isso, velho. Não tem precisão, mano. Nossa senhora, mano. É difícil, hein, velho. Não é fácil, não, clã. Dá uma que é outra aqui, não é muito fácil, não, mano. Eu, pelo menos, não tô achando fácil, mano. Tá onde, velho? Olha o cara aqui do lado, mano. Desmoucaram ali, ó. Nossa senhora, na boca. Tomei na boca. Vamos lá, clã. Vamos lá, clã. Moreu. Que é outra? Que é outra? Que é outra? Tem cara aqui. Já vamos cair pra cá. Nossa, dá pra cabeça. O cara não morreu, mano. Que mentira. A gente tá pegando, tá apelando, hein, clã. Tão apelando, hein. Caralho, matar meus brothers de costa, mano. Ah, safado. E vamos que vamos. Caralho azulinho, cara. 150 kills aqui, mano. O vídeo vai ficar, não sei se vai ficar um pouco curto, mas eu acho que vai ficar de boa o vídeo, mano. Opa. Morre, capeta. Morre, capeta. Que é outra? Que é outra? Eu vou dar outra. Olha, mano. O que esse cara tá fazendo aí do lado, mano? Cadê meu tibiclã? Eita, os caras vêm no sangue no zóio aqui, mano. Os caras vêm ruxando aqui com sangue no zóio, mano. Nossa, agora esse foi nice, hein. Esse foi nice, hein. Tem cara aqui do lado já, ó. Ah! What the fuck cê, hein? Meu Deus, velho. Caí no mar, velho. Olha isso, mano. O negro não morre, velho. Eita, porra. O negro não morre com os tiros de... Três tiros de desert, mano. Os caras são de ferro aqui. Nossa, olha o safado ali, velho. Olha o safado ali de 12, mano. O cara tá ruxando sem piedade aqui. Cabo! What the fuck cê? Galera, então é isso. O cara fez o zooli, mano. Ficou um pouquinho curto aí, mas... Deu pra gente brincar aí de queota, mano. Dando umas queota aí, velho. Só que, mano, a desert é difícil aqui no game, cara. Eu achei a desert um pouco difícil, velho. Achei fácil de dar... HS de desert, não, velho. Então é isso. Cuidado pra vocês que estão curtindo o vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa seu likezinho pra fortalecer. Fortalece muito. É nóis. Tamo junto. Um abraço. Até o próximo vídeo. E fui, clã. Tô com aquela gripezinha criando. Por isso que minha voz tá meio zoada ainda, mano. Mas é nóis, clã. Tamo junto. Tchau.